Olha como que ele tá bonitão galera, ele tá se vendo pelo celular, olha isso galera, olha como que canarinho é Deixa eu afastar o celular um pouco Olha como que bicho é galera Afastar o celular um pouco porque ele tem medo do celular galera, ele só vê a imagem dele É porque ele ainda não tá quente galera, porque hoje aqui ainda tá cedinho ainda